Naquele jeitão mais defesado, que eu vi um rossica de menor ADR Uma fita, mesma bala, igual que vai Bobo no fússil, uma nave zera sem placa E os gavá tá querendo falar comigo Tá analisando todas as minhas contas bancárias Mas tá tranquilo, tá em sigilo suíço Dei um salve no chofer, pra reservar as passagens Vou chutar sem bagagem, tomei as pressas Um beijinho da mulher, nós se pombar mais tarde Tô indo pra Singapura e te encontro na Grécia Sumi voado, com três documentos falsos Fui caguetado e perdi uma minheca Só volto quando o acerto tiver comprado e pago Enquanto isso já tá decretado, perece Sumi voado, com três documentos falsos Fui caguetado e perdi uma minheca Só volto quando o acerto tiver comprado Enquanto isso voando de azar Olha o brilho das talas de ouro E os kit de time aos artigo Jesus Cristo blinda o meu corpo Vou de novo modelo esportivo É por causa de escola, passo Os foguetes na pista decolam Dois escapiram com o assustador O maldito então vê se disposa Dez mil pra gastar Lacoste virou uniforme Avisa lá, nós tá na cidade O impacto é forte Cem mil no brada arrancando O que vinha na frente Quadrilha ficou rico usando o poder da mente Passei chave meme E elas perguntou quem é É o menor da fé É o menor da fé De rolé com a amante Na fiel eu dei pelé É o menor da fé É o menor da fé Passei chave meme E elas perguntou quem é É o menor da fé Vou cortando essa neblina Na solto a 180 Quase mais pela adrenalina Viu que o foguete é potência Mas passou feito um tornado E agora nós se habilita Fiz uma bola de meia Pra ver se assim estabiliza Celula tá sem sinal Tô de olho na disputa Rolete XRE Canto de lombada é fuga Litoral nós tá descendo E pros bico Modo avião Com a mais gata na garupa Enfinando o rabetão Me lembrei quem tava lá De dentro mais um frustrado Agora me vê na chica Pra essa chá obrigado Investimento na fé Esse é o nosso privilégio Tô tipo metendo mais chá E o cavalinho tá zero Me lembrei quem tava lá De dentro mais um frustrado Agora me vê na chica Pra essa chá obrigado Investimento na fé Esse é o nosso privilégio Tô tipo metendo mais chá E o cavalinho tá zero Tchau 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 Tchau